Vamos conhecer a parte de cima. Olha aqui uma... É de... Jogo de golfe, mini-golf. Quero ver aquele navio que tá lá atrás. Olha ali em cima, tem um... Umas quadras de alguma... De jogo lá. Se der, depois eu subo lá pra mostrar um pouco pra vocês. Eita! Olha só o naviozão que tá ali atrás. Esse é o Iona. Iona ou Lona, não sei como é que é. Mas eu também não sei de onde é. Depois eu vou ver essa bandeira aí. Talvez eu descubra. Olha só, gente, o tamanho do navio que tá ali atrás. Não sei que horas a gente vai sair. Mas... Esse aqui é o nosso. Estamos explorando por aqui, enquanto não tem ninguém. Eu tava passando a minha mão, é que é suja, é que é saldo ali. É, é. Olha aqui como é que é sujo. E aí, eu vou ver. Pessoal, como do Praes, agora estamos indo para o nosso treinamento lá, que é obrigatório quando a gente vai viajar. Enquanto isso, o nosso treinamento é as quatro. Olha essa sala que nós descobrimos aqui. Sala Lilás. Uau! Não tem ninguém. Deixa eu mostrar isso para vocês. Olha! Teatro, gente! Que maravilha! Que maravilhoso! Gente, aqui tudo é bonito, meu Deus! Tudo, tudo maravilhoso! Não sei se é aqui que vai ser o treinamento, mas nós estamos passeando enquanto isso, gente. Olha isso! Até o chão brilha, gente! Gente, olha o que eu achei! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha! Olha as máquinas aqui, pessoal! Uau! Que legal! Aqui que eu vou ganhar meus eus! Muitos eus! Vou ganhar aqui nessas máquinas! Muitos eus! Muitos eus! Que maravilhoso! E aí! E aí! E aí! E aí! A gente está fazendo, estamos seguindo agora, estamos aqui em cima, esperamos, daqui a pouco o navio já vai sair, olha a gente que está entrando agora, olha a altura que nós estamos, aqui no ponto ídolo, aqui no, está rolando uma dança, está rolando uma dança, o pessoal está aqui, o pessoal está comigo, aproveita, o pessoal está aqui, olha a altura que nós estamos, aqui no, está rolando um programação, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL